Fala galera, sou Diego Araújo e eu tô vindo aqui nesse vídeo de hoje trazer pra vocês mais uma sequência numérica. E é uma sequência numérica que vai ajudar você a ter uma atitude mais proativa no que? Nas decisões e soluções para os seus problemas. A descrição dessa sequência é a adoção de soluções apropriadas e precisas. Então, se você tem dificuldade em estar tomando decisões ou achando, encontrando soluções apropriadas, seja pra qualquer problema, seja um problema no trabalho, seja um problema na família, seja um problema na justiça, qualquer coisa. Use essa sequência, se concentre nessa sequência várias vezes ao dia. Preparado? Eu quero que você agora respire fundo e se lembre agora de alguma questão, de alguma solução, de alguma decisão que você precisa tomar nesse momento. Seta essa atenção, respira fundo e vamos pra sequência. Preparado? Vamos lá. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. Repetindo mais uma vez. Seta a intenção. Respira fundo. 5, 2, 1, 7, 3, 1, 9. Adoção de soluções apropriadas. Ativado. E se você gostou dessa sequência, se você está gostando dessa série de vídeos, se você gosta de Grabovoi, se você gosta de física quântica, clica aqui em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você acha que esse código pode ajudar alguém, compartilha agora. E lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã, aqui mesmo.